Fala pessoal, estamos aqui com o jogo DRIVE CLOBER PSN Plus Edition E estamos subindo o nível de piloto A dica é a seguinte Fique na primeira pista Até chegar ao nível de piloto Interação Nível 6 5 Nível 4 Porque no nível 1, o carro não tem estabilidade Quase que nenhum Estamos jogando aqui na dificuldade Nível da dificuldade Algo é feito Como vocês estão vendo aí, o carro está deformado O primeiro impacto que ele levou Ele sai e leva em conta Esse nível de jogador E altera a física do jogo completamente Por causa da física do veículo Você leva o impacto e ele começa a derrapar E tudo bem, vai E tudo bem 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 O objetivo aqui é simplesmente tentar chegar na terceira colocação é muito difícil por conta da dificuldade que a inteligência artificial coloca pra você o segredo desse jogo é não errar se você começa a errar complica a sua situação porque a CPU ela não erra então esse jogo o lance aqui não é só correr é ter habilidade como que louco vai complicar a situação aqui agora acho que vou tentar chegar aqui mesmo se os carros não fossem começarem a apelar deixa eu passar cara chato ele fica batendo na traseira do cara primeiro colocado foi mal ae troféuzinho de plata de plata não de prata depois de 999 as partidas consegui ter o primeiro colocado vamos ver que nível a gente vai o carro tem que estar no mínimo no nível 10 a gente poder jogar online ae consegui 3 estilos pronto já dá para você ter uma certa estabilidade com o veículo jogado acentuando jogado acentuando vocês começaram a jogar esse jogo vocês vão perceber a dificuldade que se tem no nível 1 muita gente viste jogar por conta disso até o próximo vídeo valeu valeu